Quanto tempo você fica nas redes sociais? Já parou pra pensar nisso? Já fez essa conta? Se você não sabe, vai no seu celular que tem um ícone lá que mostra exatamente quanto tempo você fica nas redes sociais. Sabia que as pessoas estão desenvolvendo transtornos mentais por ficarem muito tempo em rede social? Quando você tá em rede social, tá trabalhando, tá produzindo, aí é diferente. Agora, quando você fica fuxicando, stalkeando, né, querendo saber da vida alheia, Gente, isso faz tão mal, mas tão mal, tanto que o próprio Instagram, né, desenvolveu agora um Deu Uma Pausa pra você parar de ficar direto, horas e horas, nas redes sociais. Então, use rede social pro seu benefício. Para de ficar comparando a sua vida com a dos outros, sabe? Aquela história que é a grama do vizinho é mais bonita. Pare de achar que os seus bastidores é igual o palco do outro. Rede social, a gente falou, o que é?